A entrevista com o meio campista Luan, a primeira pergunta é do Marcos Andrés, K8, Rádio e TV. Luan, você tem um estilo de jogo moderno, utilizando pegada com habilidade. Isso é característica própria ou sua experiência internacional te ajudou nisso? Bom dia a todos. Essa já é uma característica minha. Desde quando eu jogava na base eu já tinha essa característica de força e habilidade. Lógico que eu melhorei conforme o tempo e a minha subida para o profissional também me ajudou muito. E claro que também a minha saída para a Europa, o futebol brasileiro me ajudou muito, mas a minha saída para a Europa também me ajudou muito em questão à intensidade, que eu era muito alto e pesado, mas não tinha tanta intensidade. Mas a minha saída para a Europa foi boa demais para mim, porque me ajudou em questão desses dois anos e meio que eu fiquei lá. Me ajudou muito em intensidade, força, ser mais ágil e em questão de todo esse conjunto aí. Mas tem um pouco de questão própria também. Luan, a próxima pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Luan, explica melhor a situação da convocação contra a ponte. Você não estava relacionado e de última hora foi chamado. E ainda entrou no segundo tempo. Como foi isso? Há dois, três treinos atrás, antes do jogo da ponte, o Galo queria me levar para o jogo, só que o médico decidiu não me liberar por estar muito em cima e eu ter feito apenas um treino. Entendeu? E eu tinha combinado com o doutor e ele tinha me chamado para vir tratar no dia do jogo. E eu estava aqui fazendo o tratamento e aconteceu os casos da Covid, que acho que o Kizzi mais um volante pegou Covid. E na hora eu vi o Colúcio saindo do DM, eu estava fazendo o tratamento e ele recebeu uma ligação. E ele voltou e falou para mim que eu ia para o jogo. As vezes que acontece de momento e você tem que ir, falou, você tem que ir, entendeu? É seu trabalho. E eu fui. Eu não imaginava que eu iria entrar, mas aconteceu. Graças a Deus, eu estava preparado fisicamente. Não tecnicamente, porque eu não tinha trabalhado junto com o grupo, mas estava preparado fisicamente e consegui entrar e consegui fazer um bom trabalho. Boa pergunta agora do João Cristóvão, W Sports. Na sua opinião, essa parada no campeonato foi boa para o Botafogo? Cara, foi boa, mas também não foi boa. A gente fez nossos trabalhos em casa, agora estamos fazendo nosso trabalho presencialmente. Estamos ajustando bem o nosso time para a gente poder voltar bem no campeonato agora. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Luan, sabemos que o Bolt foi punido com multa no salário pela indisciplina no final do jogo contra a ponte. Como o grupo analisou as atitudes que ele tomou e ele chegou a se desculpar com vocês? Sim, sim. A questão do Bolt foi até uma situação que a gente entende, entendeu? Porque foi uma situação que eu estava no DM, o cara treinou a semana toda. Se fosse eu no lugar dele, eu ou qualquer um iria ficar da mesma forma. Não justifica a atitude dele, mas ele pediu desculpa, o grupo aceitou. O nosso ambiente é super bem, todos os jogadores se dão bem com todos. Não tem um que tem birrinha de um, não tem isso. Foi, está tudo desculpado, está tudo certo. Luan, para encerrar, queria que você falasse um pouco da sua adaptação no futebol brasileiro depois de tanto tempo em Portugal e como você está aqui no Botafogo, sua condição física, técnica, enfim, queria que você falasse um pouco disso para a gente. Cara, a minha saída para Portugal, como eu disse no começo da entrevista, me ajudou muito em questão de intensidade, fisicamente, ser mais ágil. E foi um bate e volta para mim ir para lá, me ajudou bastante. Voltar para cá agora está sendo um grande privilégio e espero dar continuidade nessa temporada que eu tenho no Botafogo. E em questão de fisicamente, como eu disse, me ajudou bastante também por ser mais intenso. Antes eu era um jogador que cansava muito fácil na parte de meio de campo, mas eu tive que me adaptar nessa função. E graças a Deus me adaptei bem e essa saída minha para fora me ajudou muito.